Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Cesar, diretor aqui da Primor Contábil e hoje eu quero gravar um vídeo especial pra você que se preocupa ou tem que fazer imposto de renda. Ou até pra você que não sabe, mas será que vai ter que fazer imposto de renda? Então eu vou esclarecer algumas novidades aqui que a Receita Federal trouxe pra esse ano. Fica até o fim do vídeo e confira. Quando a gente fala de imposto de renda, pessoa física, muitas pessoas se assustam. Já gravamos podcasts, outros vídeos também sobre imposto de renda, porém todo ano é um assunto que é muito falado. Cada ano mais pessoas é inserida na obrigatoriedade e esse ano ainda não vai deixar de ser diferente. A Receita Federal liberou, trouxe as novidades pra esse ano, que não foram tantas assim. Porém, o que foi de mudança vai impactar uma categoria bem específica aí de pessoas que sofriam em ter que declarar imposto de renda anualmente. Bom, as obrigatoriedades em regra de valores, quando a gente fala em rendimento tributável, no referente ano de 2022, temos ali R$28.577. Então, isso não mudou. Então se você recebeu esse valor aproximado que eu citei aqui no ano anterior, somando todas as suas rendas, você ainda continua obrigado. Se você teve rendimentos isentos de R$40.000 acima, também continua obrigado. Assim como a questão patrimonial, é os R$300.000. Se você teve um conjunto patrimonial de R$300.000, fechou ano de 2022 com esse valor, também é obrigado a declarar. Bom, César, então o que mudou? Se até agora você repetiu o que era ano passado, o que mudou? A categoria específica que houve mudança, uma alteração pontual, é para investidor. Olha, então se você é um investidor ou tem hábito de acompanhar a Bolsa de Valores, a tributação da Bolsa de Valores, ou conhece, tem um conhecido que investe, talvez você não saiba, mas nas regras anteriores, dos anos anteriores, um real investido na Bolsa já te obrigava a declarar. Simples fato, comprei uma ação de R$1,00, fiz um investimento de R$1,00, você é obrigado a declarar, já era obrigado a declarar. A mudança foi justamente por isso. Agora não é só isso. O simples fato de você comprar uma ação não vai te obrigar a declarar. Tem outros fatores, é um conjunto de fatores que devem ser avaliados para entender se você, como investidor, tem que declarar ou não. Então, antes nós avaliávamos em dois cenários. Cenário 1, todas as obrigatoriedades que eu citei ali no começo do vídeo, que é renda, que é patrimônio, e depois se a pessoa era investidor. Esses dois cenários. Beleza. Cenário 1, a pessoa caiu nessas obrigatoriedades, beleza, já era obrigado a declarar, e uma só já te obrigava a declarar tudo. Se a renda passava, daí você tinha que fazer, além da renda, o seu patrimônio, todos os seus movimentos, inclusive bolsa. Beleza. Aí, no cenário 2, você não caiu em nenhum do 1. Então, eu não tenho renda suficiente, eu não tenho patrimônio, só que eu comprei R$1,00 de ação. O simples fato daqui, no cenário 2, comprou R$1,00 de ação, te obrigava. Agora, a gente tem que analisar o conjunto dos dois. O simples fato de você comprar uma ação, não te obriga a declarar. A gente tem que analisar primeiro o cenário 1. Então, beleza, César. Eu tenho minha renda, R$30,00, então, beleza, você já sabe que é obrigado a declarar tudo certo, corretamente, e tudo. E comprei lá R$30,00 de ações. Se você só comprou, primeira mudança, se você só comprou e não vendeu, você não é obrigado a declarar só por isso. Então, se sua renda não passou, você não é obrigado pelo cenário 1, em nenhum dos motivos, mas só comprou, eu comprei ações, fundos imobiliários, que totalizaram R$10,00, R$20,00, não precisa declarar, você não precisa se preocupar com isso. Então, é isso, você tem que analisar os dois cenários. Agora, em conjunto, o cenário 2, que é só da Bolsa de Valores, tem algumas especificidades, como também a venda. A gente aqui falou da compra, se você só comprar, você está tranquilo enquanto a questão da declaração, só vai declarar se for obrigado pelos motivos do cenário 1, como citamos aqui no vídeo. Agora, se você vendeu mais que R$40,00 no ano, aí não interessa se você teve venda isenta, se foi uma venda tributada, se você somou todas as suas notas de corretagem lá no fim do ano e bateu lá R$40,00 e um centavo. Por isso, somente por isso, você já é também obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Então, tem que ter atenção. Um outro ponto também que vai te obrigar a fazer a declaração do imposto de renda pelo simples fato de ter algo na Bolsa, é se essas vendas, em algum mês, você teve uma venda que teve tributação, que teve ali o DARF. Então, vamos supor que você tenha vendido, mas não vendeu mais que R$40,00 como citei. Mas, é dentro dos R$17,00, por exemplo, que você vendeu durante o ano, no mês de agosto, no único mês, você teve ali uma venda tributada que teve uma DARF. Então, por isso, você também já é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Um acréscimo bem legal, bem importante, que eu posso trazer também para você analisar, a questão patrimonial. Aqui a gente falou da compra de ações, que simplesmente, se você comprar, você não precisa fazer a declaração. Beleza? É verdade. Porém, você tem que lembrar que a compra de ação, esses ativos, eles somam com o seu patrimônio. Então, você tem lá R$50,00 de ações. Você tem mais um carro de R$100,00, mais uma casa de R$200,00. Então, o conjunto da obra, a soma disso tudo, passa dos R$300,00, que daí também é um ponto da obrigatoriedade. Então, analisem todo o contexto. Procurem profissional para ajudar vocês a analisar essa necessidade da entrega e você vai ter mais resultado. Pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Eu fico à disposição, aqui junto com toda a equipe da Primor, comentem aqui embaixo a dúvida que você tem, curtam esse vídeo, compartilhem com mais pessoas para esse conteúdo chegar mais longe. Ah, e também se inscrevam no nosso canal, viu? Grande abraço e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto